Bem-vindo ao canal Hiperdefesa. Falaremos neste vídeo sobre o treinamento realizado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva na África. Em dezembro de 2021, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, juntamente com a equipe móvel de treinamento especializado em selva, na missão das Nações Unidas, realizou a cerimônia de entrega de certificados de conclusão para as tropas do Batalhão da África do Sul e da Unidade de Inteligência Tática que realizaram o treinamento de operações na selva para estabilizar a República Democrática do Congo. O Centro de Instrução de Guerra na Selva informou que o treinamento foi realizado em três semanas, onde foram apresentadas instruções de caracterização do ambiente de selva, navegação diurna e noturna através da selva, rastreamento e contra-rastreamento, movimento tático, reação ao contato, técnicas de ação no objetivo, normas de comando e patrulha através da selva, técnicas de aeromóveis, técnicas de ação imediata, tiro, entre outras atividades. Foi divulgado ainda que esse treinamento teve como objetivo expandir o adestramento das tropas da Brigada de Intervenção da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, especializando-as a realizarem operações na selva. O treinamento contou com a presença de 25 militares da África do Sul e dois militares da Tanzânia. Já a equipe brasileira contou com três instrutores, entre oficiais e sargentos guerreiros de selva, sendo 11 do Exército Brasileiro, um da Marinha do Brasil e um da Força Aérea Brasileira. O Centro de Instrução de Guerra na Selva é uma organização militar do Exército Brasileiro, sediada na cidade de Manaus, destinada a qualificar militares como guerreiros de selva aptos a cumprir missões de natureza militar nos extremos da floresta amazônica brasileira e em ambientes da mesma natureza. Devido ao ambiente natural da Amazônia, juntamente com a dedicação dos militares nos treinamentos para a defesa do território nacional, o curso brasileiro de guerra na selva é considerado um dos melhores treinamentos de guerra na selva no mundo. Legenda Adriana Zanotto